Moça Sua felicidade me faz cantar A sua amizade me faz feliz Todos os dias eu peço a Deus, moça Que te concebe assim Todos os dias eu peço a Deus, moça Que te faça feliz Essa foi uma história de amor Que me aconteceu Pois o tempo já pagou A hora, o tempo já passou Eu já estou com outro amor Vou levando devagar É moça O tempo passou Saudade ficou Tenha certeza Que sempre ficará Moça Você é minha riqueza Você é minha beleza Você é o meu tesouro Quando eu tegro com você Me acendo de novo Quando eu tegro com você Me acendo de novo A sua felicidade me faz cantar A sua amizade me faz feliz Todos os dias eu peço a Deus, moça Que te concebe assim Todos os dias eu peço a Deus, moça Pra gente ser feliz Essa foi uma história de amor Que me aconteceu Pois o tempo já pagou Agora o tempo já passou Eu já estou com outro amor Vou levando devagar Moça Moça Eu já estou com outra Eu já estou com outra Eu já estou com outra